A Polícia Federal deflagrou na manhã desta última quarta-feira, dia 7, a operação Traciato e repressão à divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. O mandado de busca e apreensão expedido pela Sétima Vara Federal de Porto Velho foi cumprido na cidade em residências localizadas no bairro Eletronorte, zona sul da capital. Durante o cumprimento das buscas, o investigado foi autuado em flagrante pelo delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil, artigo 241B do ECA, fato constatado no cumprimento do mandado de busca e apreensão. No interior da residência, a Polícia Federal apreendeu equipamentos eletrônicos que estariam sendo utilizados na prática das condutas criminosas. O detido foi levado para a sede da Polícia Federal em Porto Velho para procedimentos policiais e, ao final, encaminhado ao sistema prisional estadual, onde permanecerá à disposição da justiça. As investigações iniciaram a partir do relatório produzido pelo Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet da Polícia Federal, em cooperação com a Polícia de Estato de Compartimento da Polícia Postale delle Comunicazioni, Lombardia, no âmbito da Operação Luna Park, da Polícia Italiana. Foi identificado o preso usuário de armazenamento de milhares de arquivos de pornografia infantil que os compartilhava por meios de aplicativos específicos. As penas para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil do artigo 241B do ECA pode chegar a quatro anos e para o crime de disponibilização e divulgação de material de pornografia infantil do artigo 241A do ECA, pode chegar a seis anos cada compartilhamento realizado. O nome da Operação Traciato, que significa rastreada em italiano, faz referência à cooperação internacional realizada pela Polícia Federal com a Polícia Italiana no intuito de rastrear e identificar os usuários responsáveis por compartilhar conteúdo de pornografia infantil na internet.